Olá, bom dia! Em viagem ao Oriente Médio, o presidente Jair Bolsonaro inaugura a Embaixada do Brasil no Reino do Bahrein. Nos Emirados Árabes, participa do Dia do Brasil na Expo Dubai. PIX completa hoje um ano e já faz parte do dia a dia de mais de 100 milhões de brasileiros. E veja também a operação de segurança para evitar fraudes no Enem. A edição desta terça-feira, 16 de novembro de 2021, está começando. Agora, 8 horas da manhã, nós estamos ao vivo pela TV Brasil e redes sociais. O Brasil inaugurou agora há pouco a primeira Embaixada no Reino do Bahrein. O presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia na capital Manama. O primeiro compromisso do presidente Jair Bolsonaro no Bahrein foi a inauguração da Embaixada Brasileira na capital Manama. As duas nações já mantinham relações diplomáticas desde 1974, mas até hoje os interesses brasileiros eram representados pela Embaixada que fica no Kuwait. O Bahrein comemora, celebra 50 anos de seu surgimento no seio da Comunidade das Nações. É, portanto, presidente, muito oportuno, muito auspicioso que, nesse ano tão importante, Vossa Excelente tenha decidido, tenha ordenado abrir a Embaixada do Brasil neste país. A Embaixada no Bahrein vai permitir intensificar os laços comerciais entre as duas nações. No Oriente Médio, o país ocupa o quarto lugar em transações comerciais com o Brasil. Para o presidente Jair Bolsonaro, existe um grande espaço para ampliação dos negócios entre o Brasil e o reino do Bahrein. O Brasil e o Bahrein cada vez mais unidos e pensando no bem dos seus povos. Depois de inaugurar a Embaixada, o presidente Jair Bolsonaro se reuniu com o rei do Bahrein, Hamad Bin Issa Al-Khalifa. O encontro no Palácio Real marcou mais um passo da aproximação dos dois países. Foram assinados acordos nas áreas de esporte, cultura e política. Jair Bolsonaro também vai participar da cerimônia de encerramento da conferência da Câmara de Comércio Árabe Brasileira, aqui no Bahrein. E em Dubai, o presidente Jair Bolsonaro participou da abertura do Fórum Investe em Brasil, evento que busca atrair investidores para o Brasil e também visitou a Expo Dubai, que teve a cerimônia do dia do nosso país. O presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia do dia do Brasil, na Expo Dubai, evento que também acontece na cidade. Nessa exposição, evento ímpar de nos encontrarmos, de trocarmos informações, de ter acesso à tecnologia de ponta, bem como buscar suprir o que falta a cada um de nossos países. A feira reúne 190 países, um mundo de produtos e oportunidades, apresentadas para uma multidão de 25 milhões de pessoas, que devem passar por aqui durante os seis meses de evento, que ocorre em cidades diferentes a cada cinco anos. No pavilhão do Brasil, a água faz referência aos rios e ao extenso litoral brasileiro. É como se os visitantes pudessem daqui passear pelas paisagens brasileiras. O visitante pode aproveitar uma experiência estética e sensorial, entrar na água, olhar os pés, relaxar numa rede. Este visitante italiano adorou a imagem de um país sustentável num ambiente tão agradável. É um lugar maravilhoso, um lugar agradável. Quem está aqui com vocês pode sentir a grandiosidade do evento. E a Caixa divulgou o calendário de pagamentos do Auxílio Brasil, que substitui o Bolsa Família. Márcia Fernandes tem as informações ao vivo para a gente. Márcia, bom dia. Oi, Renata, bom dia para você. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, esses pagamentos, eles começam a partir de amanhã, dia 17. Como vocês vão poder acompanhar a partir de agora na tela de vocês, quem vai receber são as pessoas com o número de NIS terminado em 01. No dia 18 é a vez de quem tem NIS 02. No dia 19, NIS 03. Esse calendário, ele seque até o final zero, que vai ser pago no dia 30 de novembro. O Auxílio Brasil é um novo programa do governo federal que passa a valer no lugar do Bolsa Família, que foi extinto. Ele vai atender as famílias que vivem em situação de extrema pobreza e também de pobreza. Quem tinha o Bolsa Família vai receber o Auxílio Brasil automaticamente, então não precisa se preocupar. E o valor varia segundo a configuração de cada família. E os cartões e senhas que eram usados para sacar, para movimentar o Bolsa Família, podem ser usados também agora no Auxílio Brasil. Voltamos com você, Renata. Obrigada pelas suas informações, Márcia. Bom trabalho para você. E olha, o PIX completa hoje um ano. O sistema mudou a forma de fazer pagamentos no país, facilitou a vida de consumidores e empresários, reduziu o custo de operações bancárias e equiparou o Brasil a países desenvolvidos na área de inovações financeiras. De acordo com o Banco Central, mais de 100 milhões de brasileiros usam o PIX. Há um ano, três letrinhas revolucionaram a vida financeira da Andréia. Para ela, o PIX deixou tudo mais fácil, rápido, a um toque do celular. Eu só faço as minhas compras com o PIX. Por quê? Veio para facilitar a vida da gente. Eu não preciso carregar carteira. Eu não preciso ter a preocupação da pessoa não ter troco. Ele é usado no comércio, nas feiras, nos camelôs, por patrões, empregados, estudantes e até os flanelinhas. Está presente no dia a dia de 100 milhões de brasileiros. E mais da metade das empresas do país, cerca de 8 milhões, já aderiram. Em um ano, um movimento de mais de 4 trilhões de reais. Mas com o avanço tecnológico, além dos benefícios, surgiram os crimes cibernéticos. Cada dia surgem novas formas de ataques, de golpes. Então, o Banco Central está vigilante e sempre atento para aperfeiçoar de forma contínua e célere as medidas de proteção. No mês passado, as transferências e pagamentos feitos por pessoas físicas foram limitadas a mil reais no período noturno. E novas iniciativas serão adotadas para reduzir invasões virtuais. Duas novas medidas de segurança entram em vigor no aniversário do PIX. A primeira é o bloqueio cautelar. Quando houver suspeita de fraude, o banco bloqueia o valor na conta para averiguar a dúvida. A medida evita o saque do dinheiro pelos golpistas. E a segunda é a garantia da devolução do dinheiro em caso de confirmação da fraude. A instituição, então, onde a vítima tem conta vai usar toda a infraestrutura do PIX para se comunicar com a instituição onde o golpista, o fraudador tem conta, que vai bloquear os recursos. As duas instituições vão ter aí sete dias para fazer a análise da situação e aí, sendo fraude, os recursos, então, são restituídos para a vítima. O Enem é no próximo domingo, mas o trabalho de segurança começou bem antes. Hoje vamos conhecer a operação para evitar fraudes na prova. Muitos alunos estão se preparando o ano todo para o Enem. Os professores estão se esforçando para passar o melhor conteúdo. Mas há atores que nem imaginamos que estão trabalhando para que nos dias 21 e 28 de novembro tudo saia certinho. Afinal, se o estudante não deve errar na prova, a segurança não pode falhar numa hora como esta. Temos que ter muita responsabilidade. Todos os candidatos precisam ter a convicção e a certeza que as condições igualitárias serão preservadas. Então, por isso que essa operação Enem exige tanto dos órgãos de segurança, dos organizadores, dos parceiros, para que a gente consiga, então, garantir uma lisura do processo. Em 2021, o Enem será aplicado para mais de 3 milhões e 100 mil estudantes. Para que a prova chegue com segurança, desde a gráfica até a mesa dos alunos, em cada um dos 1.747 municípios em que serão aplicados o exame, a toda uma estrutura de logística e operações integradas. Todo o suporte de monitoramento está concentrado aqui em Brasília, no Centro Integrado de Comando e Controle Nacional do Ministério da Justiça. Para este fiscal de provas do Enem, que já trabalha há 10 anos, o processo é bem seguro. Tínhamos que chegar às 5 horas da manhã para receber os malotes lacrados. No momento em que iniciaria a avaliação, o pleito, chamávamos os candidatos para verificar, três candidatos, para verificar a lisura do processo, que estavam todos lacrados, tudo lacrado, não é isso? E também no final, né? Lacrávamos o material, organizávamos, lacrávamos, e tudo isso acompanhado pela polícia. Toda essa segurança é para evitar fraudes como já ocorreu em edições anteriores do Enem, em que houve vazamento de questões e até do tema da redação. E como haverá provas também nos dias 9 e 16 de janeiro, para presidiários e para quem conseguiu a isenção do pagamento em 2020 e não compareceu naquela ocasião, o trabalho das forças operacionais vai longe. E depois nós temos ainda uma operação reversa, uma operação reversa, que é o recolhimento dos cartões, o transporte desses cartões, e o encaminhamento desses cartões para correção. Está em análise na Agência Nacional de Vigilância Sanitária o pedido da Pfizer para incluir crianças de 5 a 11 anos na indicação da vacina contra a Covid-19. Caso o pedido seja aprovado, o Brasil já tem doses suficientes para vacinar esse público. A Anvisa tem um prazo de até 30 dias para avaliar a segurança e eficácia da vacina contra a Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças norte-americano já aprovou a aplicação da Pfizer nesse público. Se a Agência Nacional de Vigilância Sanitária também liberar o pedido, o governo federal já tem a quantidade de doses necessárias. Hoje vacinam-se a todos os brasileiros acima de 12 anos. Se a Anvisa aprovar, já temos doses suficientes também para garantir a imunização da população abaixo dessa faixa etária. A ampliação do público-alvo que pode receber a vacina contra a Covid-19 é mais um passo importante no combate à pandemia. Até agora, 88% da população brasileira já tem uma dose da vacina contra a Covid-19. 71% já tomou as duas doses ou a dose única, ou seja, está com a imunização completa. É a proteção total que a gente vai ter contra esse vírus, né? O maluco que anda por aí. E os números dizem por si, né? Nós estamos vendo aí que após o início da vacinação, caiu demais o número de mortes, o número de novos casos. Até agora, 350 milhões de doses da vacina foram distribuídas à população brasileira. 296 milhões foram aplicadas. Até o fim de dezembro, o Ministério da Saúde deve receber mais 198 milhões de imunizantes. Para a campanha de 2022, o governo federal garantiu mais de 354 milhões de doses, 100 milhões da Pfizer e 120 milhões da AstraZeneca. Os outros 134 milhões são vacinas remanescentes da campanha deste ano. Como é uma doença nova, então, além da minha prevenção, também é prevenir pela saúde de quem está comigo. Quando falamos em assentamentos da reforma agrária, logo pensamos em produção agrícola. Mas alguns desses locais são ótimas opções de turismo rural, com cachoeiras e trilhas. Piscinas naturais, animais silvestres, trilhas no cerrado. Essa é a Serra das Araras, no município de Mineiros, em Goiás. Fica aqui o assentamento rural onde Alexandre vive há 11 anos com a família. E toda a sua renda vem do turismo. Movimenta a economia local aqui da região. Então, agrega em todos os sentidos isso, né? O turismo rural aqui, o turismo aqui do assentamento. Em todo o Brasil, existe cerca de 9.500 assentamentos reconhecidos pelo INCRA. Quase um milhão de famílias já foram assentadas. Só o estado de Goiás tem hoje 307 assentamentos, com mais de 13 mil famílias assentadas. Quando o INCRA cria um assentamento, ele elabora junto um plano de desenvolvimento desses assentamentos. Entre outras coisas, o plano indica as atividades econômicas que são compatíveis com aquela área. A partir daí, a família assentada vai ter autonomia para definir, de acordo com a sua renda, o que ela quer produzir, né? Ou, às vezes, explorar. Além de tirar seu sustento do turismo, Alexandre também promove a preservação do meio ambiente. Os turistas aprovam. E aí, pessoal? Maravilhoso! É isso! O Brasil em Dia termina aqui. As reportagens de hoje, você pode rever nas nossas redes sociais. Uma ótima terça-feira para você e a gente volta a se encontrar amanhã. Até lá!